A CIDADE ESTÁ EM PERIGO, QUEM PODERÁ NOS DEFENDER? HA! EU! A CIDADE ESTÁ EM PERIGO, QUEM PODERÁ NOS DEFENDER? AH! AGORA EU ENTENDI! AGORA EU SAQUEI! TINHA QUE SER O CAPITÃO PIRATA E SUA LIGA ADULTERADA! HA HA HA! SIM, SOMOS NÓS, CAPITÃO PIRATA! NA VERDADE, DEPOIS DA REUNIÃO COM OS MINISTROS, O PRESIDENTE BOLSONARO... DUAS FOTOS, A PRIMEIRA É SAÍ, USANDO ESTA BELÍSSIMA CAMISETA DO PALMEIRAS, A FOTO FOI DIVULGADA... O PROBLEMA É QUE A CAMISETA É PIRATA, É UMA CANETA! TEM OPERAÇÃO DA POLÍCIA NA RUA, ALIÁS, AS POLÍCIAS CIVIS DE 12 ESTADOS ESTÃO FAZENDO AGORA UMA OPERAÇÃO CONTRA PIRATARIA! MAIS PÁGINAS DO GOVERNO SÃO ALVOS DE ATAQUE DE PIRATAS DA INTERNET... SÃO PIRATAS DA INTERNET QUE INVADEM SISTEMAS... A POLÍCIA FEDERAL ABRIU INVESTIGAÇÃO SOBRE OS ATAQUES DE PIRATAS DA INTERNET A SITES E ÓRGANS LIGADOS AO GOVERNO FEDERAL... SEGUNDO MINISTÉRIO É POSSÍVEL QUE OS SITES TENHA SIDO ALVO DOS PIRATAS... MAS ISSO NÃO FICOU COMPROVADO... O PRESIDENTE ESTÁ USANDO UM PRODUTO ALI QUE É FRUTO DE CONTRAVENÇÃO, DE DESMANDO... SE A ESQUERDA RADICALIZAR ESSE PONTO, A GENTE VAI PRECISAR TER UMA RESPÓSTA... OS ALVO SÃO SITES QUE DISPONIBILIZAM CONTEÚDO ILEGALMENTE... TÃO TEM OPERAÇÃO EM VOTUCATU, SÃO PAULO, FORMOSA, GOIÁS, FLORIANÓPOLES, SANTA CATARINA... ESTA GRANDE OPERAÇÃO MIRAS SITES PIRATAS QUE TRANSMITEM CONTEÚDO DE SÉRIES, FILMES E DE TELEVISÃO COMPLETAMENTE ILEGALMENTE... TUDO É CULPA DO BOLSONARO, PERCEBEU? FOGO NA AMAZÔNIA QUE SEMPRE OCORRE... EU JÁ MOREI LÁ EM RONDÔNIA... SEI COMO É QUE É... SEMPRE OCORRE NA CISTAÇÃO... CULPA DO BOLSONARO... OLHO NO NORDÔNIA... CULPA DO BOLSONARO... DAQUI A POUCO VAI PASSAR ESSE OLHO... VAI SER... TUDO VAI FICAR LIMPO... VAI VIR UMA OUTRA COISA... QUALQUER COISA... CULPA DO BOLSONARO... PORQUE A IMPRENSA TEM QUE PEGAR NO PÉ... O PRESIDENTE TEM QUE DAR O EXEMPLO... DA MESMA MANEIRA, AGORA, 2019... TAMOS PEGANDO NO PÉ DO PRESIDENTE... QUE TÁVA USANDO UMA CAMISETA PIRATA... QUE É FRUTO DE CONTRAVENÇÃO... E UM NOVO ATAQUE DOS PIRATAS DA INTERNET A SITES DO GOVERNO BRASILEIRO... OS CRIMES CIBERNÉFICOS JÁ SÃO HOJE MAIS LUCRATIVOS DO QUE O NARCOTRÁFICO... E O ROUBO DE CARGAS... PIRATAS DA INTERNET VOLTARAM A AGIR PELO QUARTO DIA CONSECUTIVO... DESDE QUARTA-FEIRA, OS PIRATAS DA INTERNET TEM INVADIDO SITES DE ORGÃOS DO GOVERNO... E OS PIRATAS DA INTERNET VOLTARAM A ATACAR OS SITES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA... É preocupante... Pois é, Cristina Gel... Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta... SUBRE! 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 PIRATA! 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 Alguma resposta vai ter que ser dada... UPINNCHIL DE BASIL DA Daiuevaos 無 boom PIRATA! PIRATA!! TURNS tuo Amém.